Música Todos prontos para mais um Direto da Horta? Nosso tema hoje vai ser sobre o cultivo de alface em ambiente protegido. Essa prática tem crescido bastante nos últimos anos e oferecendo maior controle aos fatores climáticos. Boas maneiras de irrigação e adubação também favorecem. O resultado tem sido maior produtividade e melhoria na qualidade dos produtos. Quem vai comentar com a gente sobre esse processo é Luiz Felipe Villani, pesquisador do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Em seguida, vamos aprender mais sobre a cultura do tomate, que também pode ser cultivado sob proteção. Mas agora vamos falar da alface, porque crescem as discussões e pesquisas. São experimentos que têm redido boas colheitas, não é mesmo, Villani? Seja bem-vindo. Com certeza. O cultivo protegido é uma ferramenta fantástica. Essa ferramenta é uma ferramenta que tem a finalidade principal de escapar ou, melhor, fugir um pouco das mudanças climáticas, que estão tão fortes aí. Nós estamos com geadas, tempestade de areia em Franca, Ribeirão Preto. E quando nós conseguimos proteger nas suas diversas modalidades, nós vamos conseguindo produzir a alface, que é o tema aqui hoje, com mais qualidade e produtividade. Isso, claro. Tendo ali uma boa adubação e um solo bem propício para receber esse tipo de alface. Vai ser feito em estufas, não é mesmo? É isso mesmo. O cultivo protegido, ou a gente pode dizer, o cultivo feito nas estufas agrícolas, ele pode ser feito no solo, como você mesmo falou, lógico, com uma boa nutrição, ou ele pode ser feito sem solo também. Hoje a hidroponia é uma ferramenta fantástica, que traz ergonomia, aceleração do ciclo de produção, e nós podemos ter esse cultivo sem solo também. Então, tanto no solo, com adubação convencional, quanto no sem solo. Mas o principal ponto do cultivo protegido, ele funciona como um gole de coer da chuva para a gente. Então, as folhas de alface e outras folhosas, como a rúcula, elas são muito sensíveis à chuva e à sujeira, não sujeira, mas ao solo movimentado por essa chuva. Então, quando essa chuva incide de maneira muito torrencial nessas plantas, elas quebram, denigrem, favorecem o aparecimento de doenças. Então, quando nós temos esse cultivo protegido, como um grande coer da chuva, nós não temos essa intempérie climática aí, desfavorecendo o cultivo. Por isso que vocês conseguiram, então, fazer um rendimento maior dessa cultura, e justamente equilibrando ali as questões climáticas. Quando houvesse uma chuva muito forte, vocês teriam como proteger a folhagem? Exatamente, Saleme. Então, o que a gente faz? Quando nós plantamos, independente do sistema de produção, como sem solo lá dentro, nós vamos estar tendo um melhor controle das condições. Nós ainda podemos controlar a parte de outras variáveis climáticas lá dentro, mas precisa ver se o custo compensa. Mas o principal é o quê? A chuva, né? Como que é a nossa sazonalidade de clima aqui no estado de São Paulo? Nós temos o quê? Um verão muito chuvoso, né? Com uma intensidade de chuva muito grande, às vezes nós temos chuvas de até 100 milímetros, né? Ou mais, né? E depois nós temos um inverno mais seco. Então, é mais difícil produzir no verão, que é o momento que mais se consome a folhosa, né? No geral. Vamos falar da alface. E depois nós temos agora, essa época que nós estamos passando o inverno, que é mais fácil produzir. Às vezes eu nem preciso estar utilizando o cultivo protegido, né? Porque eu tenho menor incidência de chuvas agora. No verão eu tenho um preço mais elevado do produto, da alface, justamente em função da dificuldade de produção. E no inverno, um preço, vamos dizer assim, mais baixo do produto. Essa é a zonalidade normal dessa cultura, né? No caso da alface, deve ter muito cuidado, porque como elas são culturas sensíveis, acredito que o jato de água pode ser prejudicial e essa técnica da hidroponia pode colaborar e muito para o plantio ideal, não é mesmo, Vilani? Perfeito! Você tem toda a razão. E é muito interessante trabalhar dentro do ambiente protegido com sistemas poupadores de água. Nós fazemos a irrigação via gotejamento. Ou seja, nós temos um sistema de fitas que eles gotejam a água formando bulbos úmidos. Assim, nós diminuímos o molhamento foliar, diminuímos a incidência de umidade no ambiente, ou seja, menor pressão para o aparecimento de doenças e melhor o aproveitamento de água. E nesse sistema ainda é possível fazer a fertirrigação. Eu posso diluir os fertilizantes nesse sistema e injetá-los junto com a água. Isso traz uma economia de mão de obra, uma ergonomia de trabalho, bastante coisa interessante aí. O ciclo dela é curto ou é longo? Para criar uma folhagem favorável ou até mesmo mais comercial? Olha, o ciclo, nós temos aceleração de alguns dias do ciclo nesse ambiente de cultivo. Por quê? Tem vários motivos, tá? Um dos motivos, quando nós estamos dentro de uma estufa que tem um filme plástico cobrindo ela, normalmente uma estufa tipo arco, por isso eu fiz esse gesto aqui, né? Nós temos não só a radiação direta do sol. Quando a radiação direta atravessa o plástico, ela como que explode? Ela vai em diversas direções atingindo a planta. Então o aproveitamento dessa radiação, que se chama radiação difusa, né? da luz, é melhor para a planta e a planta consegue trabalhar melhor. Então eu vou dar uma dica interessante para o nosso telespectador aí. Quando vocês entrarem numa estufa, observem a sombra de vocês. Fora desse ambiente, essa sombra vai estar bem nítida debaixo do sol. Quando você entra dentro, essa sombra fica suave. Por quê? Porque a luz vem de diversas direções. Então, além da irrigação que você falou, da luz, de uma boa nutrição, tem um conjunto desses fatores que acelera o ciclo para a gente. Com folhas tenras e a qualidade do produto fica mais gostosa para o consumidor. E os produtores também já vão acompanhar essa dica nas próximas vezes, sem dúvida. Luiz, agora é o seguinte, isso tem garantido um bom retorno? Digo de rentabilidade. Sim, com certeza. E principalmente numa época que a gente tem pouca disponibilidade do produto, que é o verão, com chuvas muito intensas, porque esse produto fica com uma qualidade muito baixa. Então, quem tem esse tipo de cultivo, na época do verão, consegue um retorno muito bom. Nós temos que lembrar que ele tem um custo. Essa ferramenta, essa tecnologia, ela tem um custo. Tem que entrar no planejamento de produção para ser amortizado ao longo do tempo. Mas ele é crescente. Cada vez mais produtores utilizam essa técnica e cada vez mais ela está se difundindo. Então, ela é interessante, sim. Agora, o produtor que estiver interessado em ter mais informações, pode entrar em contato com o Instituto Agronômico em São Paulo, né? E também através do site, para ter mais orientações técnicas? Sim. Aqui nós trabalhamos com a parte de pesquisa, mas nós temos diversas publicações. Eu vou dar um exemplo de uma publicação de minha autoria que está disponível no site do Agronômico, que é justamente o cultivo protegido, o manejo dentro desse cultivo protegido. Então, nós temos outras publicações de cultivo de alface, cultivo de tomate e mais algumas. E nós ainda estamos com uma linha nova, que é esse emblema que eu estou usando aqui, que é o cultivo indoor. Que além do cultivo em ambiente protegido, a gente passa para um ambiente totalmente controlado, onde eu tenho fornecimento de luz artificial. Nós podemos também fazer essas plantas. São as fazendas urbanas que estão chegando daí. Mas isso é conversa para uma outra reportagem aí, a gente aborda num outro momento. Antes de terminar, quero saber se é necessário um limite de espaço físico na plantação. É, o limite no espaço físico é muito importante com relação à luz. E é o deslocamento de ar para a troca do ar que está lá dentro. Então, por exemplo, é muito importante não colocar essa estrutura do lado de uma cerca viva, por exemplo, que vai gerar sombra dentro da estrutura. Aí eu não tenho a luz para a planta trabalhar, fazer a fotossíntese dela. Ou se tiver muitas estruturas do lado, ou muito próximo de uma baixada úmida com uma represa, eu tenho menor troca desse ar. Então, pode ser que a umidade relativa do ar fique muito alta lá dentro, ou também muito seca, né? E se for muito seca, eu tenho muito problema com insetos. Se for muito alta, eu tenho muito problema com doenças. Então, eu tenho que saber utilizar, saber planejar onde eu vou instalar essa estrutura, conhecer as dimensões dela, o pé direito, e a cultura que eu vou trabalhar. Porque é muito importante, nós chamamos essa estrutura de estufa agrícola, né? Mas eu não quero que ela esquente muito lá dentro, senão eu começo a ter problemas de produção. Eu quero que ela funcione como um grande guarda-chuva, principalmente. É isso mesmo. E não seria diferente, porque a alface realmente é delicada, requer muita atenção às questões de temperaturas, assim nessas estufas, no solo, ou até mesmo em técnica hidropônica. O importante é garantir o desenvolvimento das plantas e longe das contaminações. Então, eu queria agradecer muito o pesquisador Luiz Felipe Villani por receber a nossa equipe do programa Agro Mais. É isso mesmo. Nós temos que obedecer. A planta é um ser vivo. É como nós. Então, quanto melhores as condições ambientais, para ela ficar confortável e trabalhar mais, vamos dizer assim, melhor vai ser a produtividade e qualidade dela. Então, quando eu coloco a planta fazendo uma analogia dentro do cultivo protegido, é como se eu estivesse colocando uma pessoa numa sala com ar-condicionado, com conforto, ela trabalha mais, ela rende mais. É a mesma coisa. Agora, vamos falar com o pesquisador Fábio Miranda, da Embrapa Agroindústria Tropical. Vamos aprender mais e ter dicas importantes, técnicas, para cultivar tomate em ambiente controlado. Muito agradecido pela presença, viu, Fábio? Olá. Estamos aqui à disposição. É verdade que vocês conseguiram desenvolver até mesmo em vasos ou sacos? Como é que foi isso? Sim. Bom, o cultivo em substrato já é utilizado em outros países, não é uma novidade lá fora. Mas aqui na Serra da Ibiapaba, no Ceará, praticamente quase todos os produtores cultivam no solo. E isso tem problema. Tem solos que estão salinizados, tem solos que têm doenças, que têm algumas enfermidades, que tornam quase impossível o cultivo. Então, a gente introduziu esse projeto lá de cultivar as plantas em vasos com substrato de fibra de coco, com alguns objetivos que a gente pode falar mais adiante. E essas necessidades hídricas, nutricionais? Bom, o cultivo em substrato é uma forma de cultivo hidropônico. Então, a gente coloca todos os nutrientes na água. E as plantas são irrigadas várias vezes por dia, são pulsos de irrigação. E em cada irrigação é aplicada uma solução nutritiva, a mesma solução nutritiva, e que tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. E eu fico me perguntando aqui quais seriam, então, os benefícios. Eu dei uma lida rápida em alguns materiais, vi também que temos o menor controle de irrigação e de nutrição. E como já falou, a questão da hidroponia, você consegue, então, ter um controle eficiente dessa alimentação da planta? Seria possível garantir uma formação de frutos melhores, uniformes, o que gera também o menor custo de produção, acredito, não é, Fábio? Exatamente. A gente consegue ter um controle total da quantidade de água que é aplicada às plantas. A gente sabe exatamente se está sendo suficiente ou não, ou se está em excesso, assim como dos nutrientes. A gente coloca uma solução nutritiva balanceada, então, a gente tem certeza que as plantas estão recebendo todos os nutrientes que ela precisa nas quantidades necessárias. E eu fico me perguntando aqui quais seriam, então, os benefícios. Eu dei uma lida rápida em alguns materiais, vi também que temos o menor controle de irrigação e de nutrição. E como já falou, a questão da hidroponia, você consegue, então, ter um controle eficiente dessa alimentação da planta? Seria possível garantir uma formação de frutos melhores, uniformes, o que gera também o menor custo de produção, acredito, não é, Fábio? Exato. Isso é uma consequência. Quando você tem um suplemento adequado de água e de nutrientes, naturalmente, a produtividade vai ser maior, os frutos vão ser mais uniformes e com melhor qualidade. Você tem um padrão de frutos bem superior quando você cultiva em campo aberto, no solo. Diante dessa mudança, em que é preciso dar mais atenção ao uso da água, então é possível que o produtor economize mais e, assim, ganhe na balança. Produção e venda dos tomates, não é mesmo, Fábio? Você consegue uma produtividade maior com uma redução de custo, principalmente na parte de controle fitossanitário, porque você tem uma incidência menor de doenças e de pragas, assim como de plantas daninhas. Praticamente, você não tem que controlar a planta daninha, as doenças também diminuem, eu diria, em mais de 90%, a aplicação de algum fungicida e também de inseticidas. Então, você tem uma redução de custo nesse sentido. Ao mesmo tempo, você tem um aumento de produtividade e de uma produção comercial com maior valor. Entendi. A pesquisa conseguiu mostrar que haveria aí um valor comercial maior. Diante dessas qualidades, Fábio, como o nosso público é bem amplo e tem algumas pessoas que não têm um trato com o campo, não têm aquele conhecimento dessas técnicas, É possível que todos entendam e consigam aplicar essas técnicas na sua lavoura? E se foi verificado pela pesquisa da Embrapa, que o replantio pode acontecer duas vezes por ano? Sim, a gente consegue obter uma quantidade, um percentual de frutos com boa qualidade, que alcança o melhor preço, bem maior do que o cultivo convencional. Então, com isso, a gente acaba tendo um valor maior da produção e nós chegamos à produtividade de 160 toneladas por hectare de tomate cereja por hectare ano dentro da estufa. Então, isso é uma produtividade muito boa e eu diria que mais de 90% dessa produção foi vendida com um preço bom pela qualidade dos frutos. Diante dessas qualidades, Fábio, como é que o nosso público, que é bem amplo e tem algumas pessoas que ali não têm um trato muito forte com o campo, teriam um conhecimento capaz dessas técnicas para aplicar na sua lavoura? É possível, e se foi verificado pela pesquisa da Embrapa, que o replantio pode acontecer duas vezes por ano? As mudas são transplantadas para os vasos com em torno de 40 dias, mudas vêm do viveiro com 40 dias de vida. A partir do momento que elas são transplantadas para o vaso, usando essa fértil de irrigação, nós iniciamos, a produção se inicia em torno de dois meses, 55 a 60 dias após o transplantio, já iniciam as colheitas. E a gente tem uma boa produtividade durante praticamente seis meses de ciclo, depois a produtividade tende a cair. Com isso a gente consegue fazer dois ciclos, dois plantios por ano dentro da estufa e consegue ter produção pelo menos oito meses. E aqui no Ceará a gente tem conseguido plantar isso durante o ano todo, então praticamente você pode produzir em qualquer período, qualquer mês do ano, você consegue produzir tomate dentro da estufa dessa forma. Que legal! Com isso aumenta a possibilidade de ter mais frutos, né? Fábio, quais seriam as condições ideais para que o produtor possa começar esse plantio de tomate em vasos e sacos plásticos? São necessários em torno de quatro trabalhadores para um estufa de 2.500 metros quadrados, ou 16 trabalhadores por hectare. E você consegue praticamente manter essa mão de obra durante o ano todo, porque você consegue produzir durante todo o ano. Então isso é uma coisa interessante também do ponto de vista de geração de emprego. Isso são condições, eu acho, que de fácil acesso ao produtor, ou chama atenção para alguns detalhes, porque nós temos regiões muito diversificadas. A água, a qualidade da água, em certa unidade da federação, não é semelhante. Vou dizer sim, da região central. Então eu chamo a atenção para alguns detalhes. Nesse caso, a ideia da produção de tomates em sacos e vasos, essa qualidade hídrica tem que ser avaliada? A sua água não pode ser uma água muito salina. Tem certos limites de salinidade. Então é necessário que o produtor faça análise da água e aí tenha contato com o técnico que vai orientá-lo quanto à possibilidade de uso dessa água na hidroponia, na festa de irrigação. Perfeito. Agora o senhor diz que, como os substratos, vocês usaram a fibra da casca de coco, principalmente na região nordeste. Também podemos utilizar areia, casca de arroz carbonizada. Seriam ótimos nutrientes para a planta? Existem vários tipos de substrato. Como você disse, pode ser usada areia, pode ser usada casca de arroz carbonizado, casca de pinos. E aqui, no nosso caso, nós usamos a fibra de coco, porque ela tem características muito boas como substrato e é um substrato, de certa forma, abundante na região nordeste e norte do Brasil. Então nós encontramos com facilidade e um preço que não é elevado. Então isso faz dele um substrato muito desejável aqui na região nordeste. Agora, se a pessoa está em uma outra região, por exemplo, com uma região sul, que tem uma facilidade maior para obter casca de arroz carbonizada, talvez a casca de arroz seja um substrato melhor para utilizar sobre a questão econômica, sobre a questão de custos. Mas a fibra de casca de coco é um dos melhores substratos que existe no mundo hoje para se fazer cultivo hidropônico, cultivo em substrato. Eu converso com o pesquisador da IBRAPA Agroindústria Tropical, Fábio Miranda, que fala sobre o plantio do tomate em sacos e também em vasos, onde a alimentação pode ser feita com substratos. E aí haveria maior controle hídrico e, pode ter certeza, maior produtividade. Agora a IBRAPA trabalha com outros projetos, também na área do tomateiro. E é justamente isso o que faz da IBRAPA um centro de pesquisas fundamental, como o nosso, ali ter as unidades espalhadas em cada região, porque analisa as características próprias de cada área. E aí desenvolver seus projetos. Agora o que vocês confirmam, realmente, é um produto interessante, até pelo fato de evitar as doenças. A Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal, é a Embrapa que tem maior de projetos com hortaliças. No nosso caso aqui, nós temos esse projeto com tomate, com pimentão, e já tivemos também com morango. Porque nessa região que nós temos aqui, da região da Serra da Ibiapaba, que é uma região muito forte em termos de produção de hortaliças, principalmente tomate e pimentão. Então, por isso que nós temos essa atuação lá, até por uma demanda dos produtores dessa região. Eu conversei, então, com o pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, Fábio Miranda. Muito obrigado pela disponibilidade em receber o AgroMais e dividir os conhecimentos, passar essas informações para o público em geral e, principalmente, para o produtor brasileiro. Muito obrigado. Certo. Bom, eu que agradeço a oportunidade de vocês para estar falando sobre esse nosso projeto. Gostou das entrevistas? Quer arquivar ou passar para um conhecido? Basta acessar a nossa página na internet, que lá estão todos os programas gravados. Também siga a gente nas redes sociais e não deixe de assistir o próximo programa. Até lá!